O que é isso que eu falo gente, experiência própria, isso aí, pode ter muita pessoa que vai falar, o capião tá ficando louco, não tô, o galo trancado, se ele apanhar na cara e sair da costa ele perde, não adianta gente, ele é muito bom em cima ali, o tirou ele tá ali gente, ele expõe a cabeça ele perde, porque 90% das cocheiras gente, ele já treina os animais dele, trancado com trancado, então o animal ele vai ficar tipo mecânico daquele jeito, já é dele e ele nunca treinou contra, porque cara, a melhor coisa que tem é você treinar dois animais trancados, é bonito né, ainda mais dois animais que rodam, tem horas que você tem que abrir ele e tirar do lado esquerdo e botar do lado direito e ele trabalha só um lado de tão trancado que ele é, então gente, cada um tem o direito de criar o que